E tanta areia que tem Da dúvida cheia de ser Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de sentir Na mão direita Rosas Vou errar Olha a lua mansa Se levando Ao luar descansa Meu caminhão Me de longe levo As cantando Por não faço tréguas São mesmo assim Por onde vou Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Que essa terra encerra meu bem Jamais termina meu planejamento Só o amor ensina onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Rudei de roda andei Dança da moda do ser Cansei de ser sozinho Verso encantado zé Meu namorado é rei Meu namorado é rei Nas lindas do caminho Onde ardei No passo da estrada Me leva Tenho a minha amada Me acompanhar Amor Meu olhar e festa Se fez feliz Me leva Lembrando a seresta Que um dia me fez Por onde vou Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Me leva Que essa terra encerra meu bem Jamais termina meu caminho Só o amor ensina onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Lalalalalala Por onde vou Quero ser seu pai